Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre. Usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes desse vídeo começar, é importante reforçar que vocês continuem participando da roda de conversa, porque nela nós vamos alinhando todas as nossas atividades, os nossos assuntos e atualidades sobre a aba, coisas que a gente precisa saber para poder continuar fazendo as nossas atividades, ok? A roda de conversa acontece de segunda à sexta, às 11h30 da manhã ou às 5h da tarde. É só você escolher o horário que é melhor para você. E esse link é sempre enviado via WhatsApp, diretamente, para que você possa entrar, ok? Olá turma, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nosso último vídeo de revisão geral, onde nós vamos dar uma olhada aqui, né, em todas as coisas que nós fomos fazendo aí durante o semestre, e conversar um pouco sobre essas atividades, né, fazer um grande compilado aí, que é uma revisão para a gente entender as coisas que nós aprendemos de julho até aqui, ok? Então sejam bem-vindos a nossa última grande revisão. E primeiro de tudo, nós vamos começar com o seguinte, né? Nós tivemos aqui Di Cavalcante. Di Cavalcante foi o nosso artista do semestre, a pessoa com a qual nós nos inspiramos para poder ter o quê? A inspiração visual, né? Então tudo que é a parte de ver, a parte estética, foi baseada aí 100% no Di Cavalcante. Lembrando que Di Cavalcante foi um grande artista do movimento modernista, e com ele nós nos inspiramos para fazer as nossas artes. É essencial a gente ter em mente que Di Cavalcante é um artista brasileiro mundialmente conhecido, as pessoas sabem quem ele é, sabem da importância dele para a história das artes no Brasil e no mundo, sabem das suas inspirações, então ele foi escolhido aí especificamente para que a gente possa trabalhar esse tema. Outra coisa importante sobre Di Cavalcante é que ano que vem se completam aí 100 anos, né? Do... Da semana de 22, da semana de arte moderna de 1922. Então o que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter os temas como o Canva, nós vamos ter as releituras e falar um pouquinho sobre as obras autorais, ok? Então Di Cavalcante foi a nossa inspiração visual, porém o tema principal, o fio condutor de tudo, foi a resiliência, não é mesmo? Então, durante as nossas rodas de conversa, nós falamos muito sobre esse processo de resiliência, e aqui tem uma breve explicação, né? Características dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original, à sua elasticidade. Assim como as molas, não é mesmo? Você estica aquela mola e ela volta. Os elásticos, os materiais de borracha, então capacidade natural de se recuperar de uma situação adversa. Então, qual seria essa situação adversa? Nós estamos passando aí por essa situação total de pandemia, nós estamos lidando com emoções diferentes, situações diferentes, nós estamos aprendendo a lidar com emoções e sentimentos que são novos, coisas que são totalmente aí fora do que nós estávamos acostumados a lidar no nosso dia a dia. Então, essa resiliência, essa sensação de resiliência, essa transformação, ela serve para todos, não é mesmo? Durante as nossas rodas de conversa, a gente também deixou isso bem claro, que cada pessoa tem o seu processo de maneira diferente, ok? Então, você vai passar pelo seu processo de resiliência de uma forma, os seus amigos vão passar por esse processo de outra maneira e assim por diante. Então, cada pessoa vai ter um processo diferente de resiliência. Mas é importante que vocês entendam que a resiliência é justamente a capacidade de passar por todas essas coisas, de passar por essas situações e ainda assim você poder confiar em si mesmo, acreditar em si mesmo, saber que dentro de você, você tem todos os recursos para poder continuar. Então, esse é o nosso tema principal e o Di Cavalcante ajudou a gente a lidar com isso. De que maneira? Aqui tem uma foto da exposição, esse aqui é o quadro Feira Nordestina. E aí nós vamos para o nosso terceiro elemento que é o Canva. Então, através do Canva, nós podemos usar as ferramentas para poder trabalhar. Então, vamos pensar assim, nós tivemos o Di Cavalcante como parte visual estética, aprender um pouco de história da arte, resiliência como o fio condutor do nosso raciocínio e nós tivemos aqui o Canva como a nossa ferramenta de trabalho, não é mesmo? Ferramenta essa que eu já passei algumas revisões para vocês, expliquei como essas revisões funcionam. Aqui no nosso canal a gente tem uma playlist chamada Artes Digitais. Nela vocês podem encontrar todo o caminho para vocês reverem conteúdos. Eu espero que mesmo com o retorno presencial, vocês possam voltar aqui nesse canal, revisitar, tirar dúvidas e aproveitar o Canva da melhor maneira possível, ok? O Canva é mais do que só uma ferramenta para ser usado durante o nosso semestre. Ele realmente é um ótimo aplicativo. Vocês conseguem, de fato, usar ele para muitas coisas do dia a dia e é isso que eu quero que vocês se lembrem sempre. O Canva foi a nossa principal ferramenta para desenvolver os trabalhos. Mas vocês podem usar o Canva para diversas coisas, para inúmeras coisas diferentes aí no dia a dia de vocês, desde fazer os trabalhos da escola ou mesmo ter a oportunidade aí de criar um convite, às vezes uma arte para alguém. O Canva vai poder ajudar vocês nesse processo. Então, de Cavalcante foi o nosso artista principal. Depois nós tivemos a resiliência como um tema a ser debatida e o Canva como a nossa ferramenta de trabalho. Aqui eu deixei separado algumas das atividades que nós fizemos, não é? Nesse processo de resiliência, o que a gente percebe? Que a gente tem que ter um olhar diferente, né? Sobre as coisas. Mas um olhar diferente em que sentido? Por exemplo, aqui nessa atividade, tá vendo? Eu pedi para que vocês me falassem um espaço da casa de vocês que vocês passaram a quarentena ou que vocês acabaram tendo um olhar novo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu fiz o momento em que eu estou lavando a louça com os meus gatinhos. Isso foi uma coisa que aconteceu com muita frequência aí na quarentena. E eu pedi para que vocês tivessem esse olhar resiliente sobre o espaço da nossa casa. De que a nossa casa, ela é mais do que só um lugar para a gente voltar, não é mesmo? É o lugar onde nós ficamos. E que com certeza a gente tem que ter esse olhar especial em relação a isso porque é um lugar que nos acolhe, certo? Então, a nossa rotina mudou bastante. Aí aqui tem um dia de rotina, lavando louça com os meus gatinhos, certo? Em outra obra, eu pedi para vocês imaginarem como estão as cidades, né? Porque não mudou somente dentro da nossa casa. A gente passa álcool nas compras, a gente passa álcool em todas as coisas, mas lá fora também mudou. Então, como que a gente imagina que vai ser o dia a dia quando nós voltarmos? Como vão ser nossas rotinas? Então, ter esse olhar sobre a nossa casa é um ponto diferente porque a gente ficou muito tempo dentro de casa. Mas também é importante imaginar como será que vai ser a vida quando as coisas retornarem nessas novas rotinas. além de fazer esses desenhos especiais, essas animações sobre espaços da nossa casa, sobre a nossa rotina, nós também aproveitamos para fazer releituras, não é mesmo? A releitura é um processo artístico muito interessante. Por quê? Porque você pega algo visual de uma obra. Então, por exemplo, aqui a gente tem a releitura do quadro Pescadores, do Di Cavalcante, e coloca as nossas ferramentas, as nossas características em cima disso. Então, você pode criar um novo olhar sobre a arte. Então, vamos pensar aqui. Nesse processo de resiliência, a gente ficou um ano em casa, fazendo as mesmas atividades sempre. Então, é bom a gente ter um olhar de carinho sobre essa casa que nos acolheu durante esse tempo tão confuso. Também é bom pensar em como as coisas serão, não é mesmo? Só que olhar para as coisas também é olhar para a nossa arte de maneira diferente. O Di Cavalcante era um artista muito aberto a coisas diferentes. Ele adorava contar histórias. Então, eu tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade de ver as animações de vocês, ele ficaria muito encantado em como crianças, como adolescentes, conseguem dominar ferramentas para criar uma arte totalmente nova e diferente, com características diferentes. Mas a essência do quadro está aqui, que é a essência do quadro Pescadores, falar um pouco sobre esses trabalhadores, o que eles fazem. A gente chegou a discutir esses tópicos. Então, a releitura é um processo, é você observar o quadro original, saber quais são os elementos, quais são as cores principais, você realmente ter prestado atenção. Porque você só consegue fazer uma releitura se você entendeu como é o quadro original. Então, por exemplo, aqui a gente tem o vaso de flores. Ele colocou vasos muito vivos, né? Durante a sua carreira, o Di Cavalcante pintou inúmeros vasos de flores. E esses vasos, eles eram estudos de observação muito interessantes. Então, tem toda uma composição de cores, de elementos, acompanhando ao longo da carreira do Di Cavalcante, desde 1920, até ali o finalzinho, em 1970, cada vaso de flor é único. cada cesto de frutas também é único, porque conta uma trajetória. Então, essas releituras, elas são processos, não é? São processos de observação. Nós escolhemos para cada faixa etária, para cada idade, eu escolhi, por exemplo, aqui, né? Lá em agosto, bem no comecinho, para quem tinha 14, 15 anos, eu escolhi um tipo de quadro. E para quem tinha 12, 13 anos, eu escolhi outro. E era o mesmo tema, era um vaso de flores. Mas você consegue perceber como ele pintava de maneiras tão distintas, não é mesmo? Aqui na esquerda, a gente tem um quadro com cores muito fortes e muito firmes. Enquanto no quadro da direita, nós temos cores igualmente fortes, forem desfocadas, tá vendo? Você não percebe o contorno. Por quê? Porque foram épocas diferentes da vida do Di Cavalcante. Então, ele estava querendo usar isso de estudo, mas, ao mesmo tempo, isso é um estudo para nós. Então, o que eu digo de estudo? Para o artista, a natureza morta é um estudo de observação, de cores. Mas, para nós, que já sabemos a carreira do Di Cavalcante, a gente consegue identificar épocas, né? E épocas diferentes que contam história. Então, ele gostava muito de contar a história das pessoas. Esse quadro pescadores, ele mostra a população negra indo trabalhar, esses descendentes aí de escravos. Que tipo de trabalho eles tinham? E aí, através das obras do Di Cavalcante, a gente também se perguntou Nossa, mas quem são as pessoas que continuaram indo trabalhar na pandemia? Porque não foi todo mundo que pôde ficar em casa. Então, o Di Cavalcante, a resiliência, o Canva, ele deu um novo olhar para a gente sobre tudo, sobre todas as coisas. Esse semestre foi bem importante para a gente pensar no outro, enquanto nós também estamos pensando em nós, né? Nesse processo de entender. Então, às vezes, durante a quarentena, tudo pode ter ficado um pouco confuso, principalmente porque a gente nunca tinha passado por isso. Nós tínhamos que ter esse olhar diferente para a nossa família, né? Quando a gente fez a releitura aqui do Moças Tocando Violão, eu quis falar para vocês sobre o que vocês estão fazendo com a família de vocês. O que está acontecendo de legal na sua casa? porque eu sei que estar em casa o tempo todo torna as coisas um pouco diferentes. A nossa dinâmica com os nossos familiares fica bastante diferente, né? Então, vamos pensar de uma maneira especial. Igual a gente pensou aqui, qual é o cantinho da sua casa que você gosta. Quando eu pedi para fazer essa releitura, eu também estava pedindo para vocês pensarem o que vocês gostaram de fazer com a família de vocês, porque foram momentos únicos, não é mesmo? E, por último, nós fizemos a nossa releitura aí. Agora, no finalzinho, aqui em outubro, a gente fez a releitura falando sobre a cidade, sobre os espaços e, principalmente, a pergunta que não quer calar, né? Depois que a gente passou por tudo isso, que a gente viu todos os erros, todos os acertos, todas as coisas que foram ok, todas as coisas que foram péssimas. Depois que a gente viu tudo isso, como é a comunidade que eu imagino? Como eu quero o futuro, não é mesmo? Então, tudo que eu passei para vocês tem uma linha de raciocínio, um fio condutor através aí da resiliência até a gente chegar no finalzinho. Então, eu agradeço de coração a todo mundo que colaborou, todas as pessoas que participaram, a cada roda de conversa que eu pude estar com vocês, fazendo o dia de vocês aí um pouquinho mais alegre e o meu também. E eu espero que vocês realmente tenham gostado desse semestre. Logo mais, nós vamos nos ver nas aulas presenciais, ok? E que vocês aproveitem bastante esse retorno para tirar dúvidas, para a gente se reconectar, ok? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E lembrando que durante o mês de novembro vai continuar tendo postagens de vídeos, tá bom? Serão vídeos de revisão, mas eles vão continuar acontecendo, ok? E aí E aí E aí E aí